Se não consegues aguentar e te queres libertar Só você vive uma vez Liga-te este som, ele é mesmo bom Deixa-te levar da cabeça aos pés Prepara-te para dançar e conta até três Um, dois, três, caramba Dá-lhe garra e coração em caramba Dança com muita paixão em caramba Só você vive uma vez Sai da depressão, confusão em caramba Dá-lhe feeling, emoção em caramba Só você vive uma vez Se te estão a controlar, o melhor é não ligar Recorda-te bem Só você vive uma vez Se te querem ansiedade, não vais achar Nunca deixas vencer Só você vive uma vez Liga-te este som, ele é mesmo bom Deixa-te levar da cabeça aos pés Prepara-te para dançar e conta até três Um, dois, três, caramba Dá-lhe garra e coração em caramba Dança com muita paixão em caramba Só você vive uma vez Só você vive uma vez Sai da depressão, confusão em caramba Dá-lhe feeling, emoção em caramba Só você vive uma vez Só você vive uma vez Se te estão a controlar, o melhor é não ligar Recorda-te bem Só você vive uma vez Se te querem ansiedade, não vais achar Nunca deixas vencer Só você vive uma vez Liga-te este som, ele é mesmo bom Deixa-te levar da cabeça aos pés Prepara-te para dançar e conta até três Um, dois, três, caramba Dá-lhe garra e coração em caramba Dança com muita paixão em caramba Só você vive uma vez Sai da depressão, confusão em caramba Dá-lhe feeling, emoção em caramba Só você vive uma vez Dá-lhe garra e coração em caramba Dança com muita paixão em caramba Só você vive uma vez Sai da depressão, confusão em caramba Dá-lhe feeling, emoção em caramba Só você vive uma vez Só você vive uma vez Um, dois, três, caramba